Eu sei, eu sei que você começou uma agência de marketing digital porque parecia um bom negócio, porque disseram que era um bom negócio, só que acabou que você estagnou. Você estagnou em 5 mil de faturamento porque você tem poucos clientes, os clientes que você tem pagam pouco, sugam todo o seu tempo, você não tem energia nem tempo pra poder crescer mais a sua agência. Ou até mesmo você tá à frente disso, você tá faturando 15, 20, 25 mil, mas tá completamente afogado no operacional. Não consegue ter lucro pra contratar pessoas boas, não consegue mais crescer o seu negócio porque nem de longe você tem tempo ali pra conseguir realmente prospectar, fazer novas vendas, crescer um time comercial, você não tem tempo pra isso. Sem falar que provavelmente você vive a base de indicação, principalmente se você tá nessa fase de 20 e 20 e poucos mil de faturamento. Ou até mesmo você já tá além disso, você já tá com 50, 60, 70 mil reais, mas um sonho dos 100 mil parece cada dia mais distante. Parece distante porque parece que você parou de crescer. Parece que um contrato de 2, 3 mil reais nem te alegra mais porque não gera impacto nenhum no seu faturamento. Antes, 2 mil reais representava, sei lá, 20% do seu faturamento, agora representa 2%, ou até menos do que isso. E isso faz com que o seu crescimento seja retardado, seja leve. E você tá com a tua agência completamente travada. Esse vídeo aqui é pra você, que se encaixa em um dos três perfis que eu apresentei aqui no começo. E nesse vídeo, o meu objetivo é reerguer a sua autoestima, te mostrando que a culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. A culpa está na desinformação que você tinha até aqui. Mas depois desse vídeo, se você não executar o que você aprendeu aqui, aí sim a culpa vai ser sua. Mas fica tranquilo que até o final do vídeo você terá a chave pra retomar o crescimento da sua agência. E se você quiser pular o vídeo, ao invés de ver o vídeo, ter uma ajuda personalizada, consultiva e individual, basta se cadastrar no link que tá aqui na descrição. Aqui tem um link, você faz o seu cadastro, e você vai ganhar uma call, uma reunião online individual com um dos meus consultores, onde nós faremos um diagnóstico completo da sua agência e vamos te entregar um plano de ação prático pra você ir pro próximo nível. Então faz o seu cadastro aqui embaixo e bora pro vídeo. Opa! Rodrigo Vincenzo aqui, tudo bem com você? E antes da gente começar, já aperta aquele like bacana, aperta aqui embaixo o like pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo pra podermos trazer, obviamente, mais conteúdo pra você. E ao longo do vídeo, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários, pois eu leio e respondo todos eles. Então fica à vontade pra comentar aqui embaixo. Inclusive, me conta em que estágio você tá agora. Você tá começando do zero? Você tá em algum dos três que eu citei no começo do vídeo? Se descreva aqui embaixo, porque pode ser que eu tenha já aqui no canal, em meio a quase mil vídeos que eu já publiquei, algum vídeo que resolva a sua dor. Então faz o seguinte, me conta a sua dor aqui nos comentários, que eu vou te mandar um vídeo. Pô, vê esse vídeo aqui que vai te ajudar. Combinado? Agora vamos lá. Existem hoje cinco coisas que provavelmente estão impedindo. Talvez você tá esbarrando em todas as cinco, ou talvez em uma só. E isso tá travando o seu crescimento. E eu vou falar uma por uma pra você. Todas as cinco. E eu quero que você pegue papel e caneta enquanto assiste esse vídeo, pra você anotar e não esquecer. A primeira delas é o seguinte, talvez você já tenha passado pela situação de ter tido um cliente que cancelou puto com você. Que ele cancelou insatisfeito com o seu trabalho. E esse cliente te gerou uma frustração tremenda. Você pensou, eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo entregar resultado. E aí, hoje em dia, nem você mesmo acredita naquilo que você vende. É engraçado, né? Às vezes a gente se pega fazendo um negócio que a gente não é mais apaixonado como era lá no começo. Isso é mais comum do que parece. A grande questão é que se você não crê no seu negócio, se você não acredita no seu negócio, se você não bota fé naquilo que você vende, você vai vender de maneira fraca, de maneira fofa. Vai vender, é um vendedor fofo. E aí, vendedor fofo não ganha dinheiro. Você não tem fé naquilo ali que você vende. Inclusive, eu fiz um vídeo há duas semanas atrás, tá aqui no canal, onde eu falo um pouco mais sobre como cobrar mais caro pelo seu serviço. Eu recomendo que você assista ele, porque eu acho que ele vai dar uma boa direcionada pra você voltar a acreditar no seu negócio. Acreditar no impacto que você gera. E o fato de você ter errado em alguma coisa, não é culpa sua. Na maioria das vezes, inclusive, o cliente recebeu leads, mas não eram qualificados. E aí, ele falou que não era qualificado, né? Mas, na verdade, era o comercial dele que era uma bosta. Ou o cara, sei lá, não tinha nem Instagram quando você começou, não bombou de vender do dia pra noite e ficou puto com você. Você sabe, no fundo, você sabe que a culpa não é sua. Você sabe que a maior parte da incompetência estava no cliente. Então, abstrai isso, volta a acreditar, foca nas vitórias e não nas derrotas e continua avançando. Segundo problema que impede você de crescer, chama-se apego operacional. Cara, esse de longe eu acho que é um dos piores que tem. Ah, mas ninguém dá conta de fazer como eu faço. Mas, realmente, ninguém vai fazer do jeito que você faz. Mas existem pessoas ali no mundo que fazem melhor do que você faz. O seu objetivo é peneirar essas pessoas ou treinar essas pessoas. Depende do quanto de dinheiro você tem. Na vida do empreendedorismo, tudo se paga com tempo ou com dinheiro. Ou você vai ter que treinar muito, ou você vai ter que pagar caro num bom profissional. Escolha qual das duas moedas você tem em abundância. Você tem tempo livre ou dinheiro livre? Se você não tem nenhum dos dois, junte dinheiro ou libere tempo na sua agenda. Inclusive, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre gestão de tempo. Eu recomendo você assistir. Mas o grande objetivo aqui é você entender que, se você tá apegado no operacional, você não vai crescer. Ah, mas as pessoas não são boas. Incompetência a sua. Você não foi competente ao treinar essas pessoas, ao treinar esses colaboradores. Se você criar um processo de treinamento e contratar pessoas com salários bons, até porque, pô, você coloca no lugar do cara, você contrata o cara pra ganhar mil reais. Você, no lugar dele, você ia trabalhar muito? Sabe aquela parada de salário mínimo, esforço mínimo? Essa é a realidade, velho. Ou você paga bem, ou você treina muito. Número três. Essa daqui, ela me travou durante muito tempo. Tanto na minha agência, quanto na minha empresa de educação. Eu tive a agência por oito anos, até que eu vendi a minha agência, né? Não vendi tudo, hoje eu sou sócio conselheiro de quatro agências. E decidi empreender 100% com educação, né? Tem uma empresa de educação, onde a gente forma donos de agência, ajuda essa galera e tudo mais. E, nas duas empresas, eu travei nessa mesma fase. Eu confesso que aqui eu tô falando mais pra mim do que pra você. É o apego comercial. Quando você é muito operacional, você apega no operacional. Eu sempre fui muito comercial. Então, eu sempre apeguei muito no comercial. Eu fui o principal vendedor da minha agência por mais ou menos uns seis anos. E somente nos últimos dois anos dela que eu realmente vi crescimento expressivo acontecer sem precisar de mim. Porque eu achava que ninguém ia vender igual eu vendo. Igual você acha que ninguém opera igual você opera, eu achava que ninguém ia vender igual eu vendo. A minha mentoria mesmo. Eu achava que ninguém ia vender a minha mentoria como eu vendo. E, mano, hoje eu tenho um time de oito consultores que vendem muito mais do que eu, muito melhor do que eu, acham argumentos melhores do que eu. Na agência, foi a mesma coisa. Eu consegui formar um time. Porque, às vezes, uma pessoa, um vendedor, não vende mais do que você. Mas dois vendedores vendem mais do que você e sem precisar de você. Essa é a grande riqueza do negócio. Seu negócio toca sem você, que foi o tópico anterior, e o seu negócio cresce sem você quando você desapega do comercial. Pra desapegar do comercial, é muito importante você ter processos, ter padrões. Então, velho, você vai ter que ter apresentação comercial, roteiro de diagnóstico, processo de CRM, todas essas etapas. Inclusive, se você marcar a calca com a minha equipe, que tem no link aqui embaixo, a gente vai te explicar um pouco mais sobre como você faz pra montar tudo isso. Mas, pega esse terceiro ponto. Desapega do comercial. Número quatro, você não sabe ofertar. É muito louco isso. Presta atenção. Você não sabe ofertar. Você até sabe explicar o seu serviço. Se eu chegar pra você e falar assim, o que você faz? Você vai falar assim, ah, eu faço tráfego, eu faço post nas redes sociais, eu faço posicionamento digital. Não, Rodrigo, eu atraio mais clientes qualificados pro meu empresário. Não. Não é isso que você faz. A transformação que você gera, ela é muito mais emocional do que racional. O que é uma oferta? A oferta é uma promessa de solução para uma dor latente. Eu dei um exemplo num vídeo recente, mas eu vou dar um outro exemplo aqui diferente sobre imobiliária. Uma vez, eu tava conversando com o dono de uma construtora que ele estava prestes a lançar um condomínio de altíssimo padrão. Era um condomínio chácara. E aí, esse condomínio tinha lá lotes, casas lotes, né, que giravam em torno de 5 milhões de reais. Ou seja, altíssimo padrão. Nós iríamos vender pra pessoas mais velhas. E ele ia seguir o playbook do imobiliário, basicamente. Ele ia começar até outdoor, corretor, blá blá blá, meeting, todas as coisas. Aí um dia eu virei pra ele e falei o seguinte, falei assim, vamos, a título de exemplo, o nome dele vai ser Lucas, tá? Porque tem um Lucas aqui do vídeo que tá aqui na minha frente. Eu falei assim, Lucas, imagina que você tem seus 45 anos. Você tem filhos que têm 10 anos de idade. Você tem 3 filhos. Um de 12, um de 10 e um de 8 anos. E aí aparece, e você é um cara bem sucedido. Imagina que aparece pra você no Instagram um vídeo falando assim, compre uma chácara pra você viver com a sua família. Vai chamar a atenção? Não. Agora imagina que você tá passando os vídeos no seu Instagram, no seu YouTube, sei lá, e aparece um vídeo com algumas crianças brincando na rua. Brincando de bete na rua. Bete era uma brincadeira, né, que tinha, pelo menos não sei se na sua cidade a brincadeira da infância era essa. Era uma brincadeira de rua que você tinha um, em São Paulo acho que chama de taco. E aí a galera brincava na rua. E aí você vê essa imagem de umas crianças brincando na rua. Uma imagem nostálgica. E tá escrito em cima assim, bons tempos que não voltam. E o narrador diz o seguinte. Imagina se você pudesse fazer com que os seus filhos e os seus netos brincassem na rua como você fez quando você tinha a idade deles. Você gostaria que isso fosse possível. Mas infelizmente, isso não é possível morando na cidade. Isso só é possível morando em um lugar. E aí, pum, troca, mostra o condomínio de chakras. Vai chamar mais atenção? Sim ou não? Isso é ofertar. Eu ofertei pra ele uma comunicação emocional. Mostrando pra ele como ele ia fazer uma comunicação emocional com o cliente dele. Isso é ofertar. Foda-se quantos criativos eu vou entregar, quantas campanhas eu vou fazer, quantos posts eu vou fazer. Dane-se quantas landing pages eu vou entregar. Eu vendi um sonho, uma promessa de uma comunicação diferenciada, uma comunicação emocional. Isso é ofertar. Ofertar é criar promessas pra solucionar dores. E ponto final. Você tem que aprender a fazer isso, senão a sua agência não vai crescer. E número 5, uma das minhas favoritas e que graças a Deus eu nunca tive esse problema porque eu sempre fui muito focado na prospecção da minha empresa. Nós sempre estamos prospectando. Eu cheguei a ter uma sala com mais de 20 SDRs garrado no telefone o dia inteiro. Hoje eu vi que isso era meio que um call center e não era tão produtivo. É melhor ter menos pessoas e mais qualidade. Mas eu sempre fui muito focado na prospecção. Por quê? O que você tem que fazer pra você vender, dona de agência? Reunião de vendas? Quantas você fez nos últimos 30 dias? Se a resposta foi 5 ou menos, é por isso que você não tá crescendo, Zé. É por isso que você não tá tendo crescimento na sua agência. Você precisa ter demanda de reunião constante. Se você fizer hoje 30 reuniões por semana, por semana não, por mês. 30 reuniões por mês. Você concorda comigo que você vai vender pelo menos 5 contratos? 4 contratos? Então por que a tua energia não tá em ou prospectar ou montar um time de prospecção? Por que a sua energia tá em outras coisas que não são o que coloca dinheiro no seu bolso? Essa é a percepção que você tem que ter. O quinto problema não é só a parte da geração de demanda. Mas é uma reflexão de você entender que o que coloca dinheiro no caixa da sua empresa e por que você não tá fazendo isso hoje? O que dá pra tirar da sua mão o que não coloca caixa pra substituir por algo que coloca caixa? Traz essa reflexão pra você, leve isso pra sua casa, dá o like no vídeo aqui e eu te desejo boas vendas e um bom crescimento pra sua agência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.